Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um prato delicioso, que é um pato no tucupi, super fácil de fazer, brasileiríssimo. Vem comigo! Eu tenho aqui o pato inteiro, mas nessa receita a gente vai usar só a coxa e a sobrecoxa. Como a gente não desperdiça nada, depois você pode fazer um arroz de pato, fazer outra receita que vai ficar uma delícia. Eu vou deixar com a pele mesmo, e depois a gente vai dar uma seladinha nessa pele e deixá-la bem bonita. Vou temperar só com sal. Vou aqui ligar minha panela de pressão. Aqui eu tenho óleo. Enquanto essa panela vai esquentando, vou cortar um pouquinho de alho poró. E cenoura, que vai dar sabor pro nosso paldo. Tô cortando aqui os legumes, a gente vai extrair o máximo do sabor deles. Em casa você pode colocar o que quiser de legumes, a gente tem que aromatizar esse molho, porque depois a gente vai usar ele no tucupi. Tem aqui também o alho poró. Sempre bom você dar uma partidinha no alho poró pra ver se tem alguma terra. Esse aqui tá até bem limpinho. A gente vai dar uma selada nesse papo. Agora ela já tá bem douradinha, a gente já pegou essa corzinha na pele. Eu vou colocar água até cobrir a coxa sobrecoxa. Ó, então a gente já cobriu aqui a panela. A gente colocou água o suficiente pra cobrir o nosso pato. E agora eu vou deixar ele aqui até pegar pressão. Assim que ela pegar pressão, vai ficar uns 30 minutinhos. Enquanto o pato tá na nossa panela de pressão, a gente vai preparar o tucupi. Pra quem não conhece, o tucupi, ele é extraído da mandioca brava. Então ele é um caldo da mandioca, ele é super fermentado. É um prato do norte, ele é muito comum em Belém do Pará. E ele leva também o jambu, que a gente vai fazer junto aqui. Então eu vou ferver primeiro o meu tucupi. Se vocês tiverem dificuldade em encontrar o pato, você pode substituir pelo frango. Agora o tucupi, infelizmente, não tem como substituir. Você vai ter que encontrar ele, geralmente, em grandes mercados, você vai achar. E aí temperar com sal, pimenta, ao seu critério, como você quiser. O jambu, eu já branqueei ele. Branquear é simplesmente, você vai colocar numa água fervente. Deixar a coisa de 10, 15 segundinhos. Tirou, vai colocar em outra água, pode ser até com gelo, uma água bem gelada. Pra parar esse cozimento. E aí você vai ter ele já pré-cozido. Pra quem não conhece, o jambu, ele adormece a boca. Também é muito típico lá no norte do Brasil. É uma delícia, é super legal. Tem bebidas com jambu e... É bem legal, bem característico mesmo dele. Só experimentando pra entender o que eu tô falando. Sua boca vai ficar adormecida. Agora eu vou deixar esse tucupi ferver um pouquinho. Vai dar uma espuminha. Já já ela some. Colocar o nosso jambu. E ele vai terminar de cozinhar aqui no meu tucupi. E a panela aqui já pegou pressão, então rapidinho tá pronto. Bom, meu molho já tá pronto, então o tucupi tá aqui prontíssimo. Ele fica pronto rapidinho. Mas enquanto isso, eu tenho que esperar, porque o pato ainda não está pronto. Faltam uns 15 minutinhos ainda, ele tá na pressão. E já já a gente finaliza esse prato. Ó, meu pato tá pronto. Cuidado com a pressão, então deixa esfriar antes de abrir a panela. E agora, vou fazer algo só pra ele ficar mais bonito mesmo. Pra ter um douradinho bonito da nossa pele. Então assim, pra apresentação do prato, esteticamente falando, vai ficar bem mais interessante. Então eu tenho aqui uma frigideira. Vou colocar um pouquinho de óleo. Vai dar uma seladinha na frigideira. Pra deixar essa pele bem bonita, bem douradinha. E depois a gente finaliza ele nesse tucupi que já tá prontinho. Vou aproveitar esse caldo que a gente fez aqui delicioso com os legumes e com o pato. E vou incorporar no meu tucupi. Vai dar um sabor aromático delicioso. E pra finalizar, pra deixar o prato bem típico, bem brasileiro, a gente vai usar a farinha d'água. Que é uma farofinha deliciosa, feita da mandioca. Ela é mais grossinha. Também muito típica do norte do Brasil. Vai ficar sensacional. Ó, a gente já tem tudo prontinho. Eu vou só fazer uma montagem com o meu pato, o tucupi e a farinha d'água. Você pode servir também com arroz branco, se preferir. E tá prontinho. Então esse é o pato no tucupi, um prato tipicamente brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus